Olá, meus amores. Cá está de novo a parte? Sim, vim vos apresentar a primeira injecção popular, o número um popular, não é? Que é o mais pedido. Cá está. As pessoas pedem muito mais para uma solução rápida, um resultado rápido para clarear a pele, uma solução rápida clareadora. Cá está a vossa injeção. Liguem, 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 liguem. Liguem, original, não é cópia, original. Original. Disponível no WhatsApp 0032 4835 76 927. Liguem. Amo vocês, até a próxima. Para homem e mulher, sim, beijo.